Boa tarde pessoal, no dia de hoje eu não estou aqui em Campinas, estou viajando Então vou falar um pouquinho por vídeo de como foi a minha experiência nesse estágio Então, para começo de conversa, sim, esse é o meu terceiro e último estágio, eu já fiz os outros dois E eu também já tinha tido experiência em escola, em outras duas, outras matérias de educação Então já tinha um pouquinho de experiência no ambiente escolar Mas essa vez também ia ser um pouquinho diferente para mim Nas duas matérias que não eram estágio, era um pouquinho mais de observação, eu não tinha algum plano de ação lá E nos estágios mesmo, eu trabalhei no primeiro com o ensino médio e no segundo com o ensino fundamental 2 Então quando a gente foi fazer a divisão lá, onde cada um gostaria de atuar, com que turma mais ou menos Eu tinha falado o que eu preferia no ensino médio, porque tinha sido o que eu mais tinha gostado Mas depois estava faltando gente para o fundamental 1 e eu falei, ah beleza, pode ser, vamos lá para o fundamental 1 É legal, ganhei uma experiência com um público que ainda não tinha participado E vamos ver como é que vai ser Então apesar de eu já ter um pouquinho de experiência ali, tudo para mim ia ser novo Porque eu ia estar com alunos mais novos, de fundamental 1 E eu não sabia como seria, até porque, sendo da área da biologia, esses alunos não têm biologia Então também ia ser legal isso, ah como é que vai ser Então a gente foi para Elvira Muraro, trabalhamos com a professora Rebeca E no grupo tinha eu de biologia, a Laura de biologia e o Silas de educação física E a Rebeca é professora de educação física desses alunos Então a gente acompanhou lá alunos de quarto e quinto ano Duas salas de quarto e duas salas de quinto ano E a gente acompanhava as aulas deles de educação física Tanto as aulas dentro da sala, quanto as aulas na quadra E foi uma experiência muito bacana No começo daquele friozinho na barriga, como é que vai ser A relação com eles, com as crianças mesmo Mas acabou sendo bem legal A professora Rebeca faz um trabalho muito bom lá Ela tem um contato bem próximo dos alunos E ela gosta de conversar muito com eles Gosta que eles resolvam os problemas que aparecem Gosta que nos jogos eles que resolvam as regras Ela faz bastante roda de conversa Tanto antes quanto depois das atividades Para primeiro explicar e depois discutir Sobre como foi, se gostaram Quais os pontos positivos, os pontos negativos O que teve de bom e de ruim E eu achei que foi bem bacana sim Deu para aprender bastante Com relação aos alunos Eles foram muito próximos da gente Eles gostavam muito dos estagiários Ficaram pegando bastante no meu pé Falando que eu parecia o Messi Gostaram bastante do Silas, da Laura E dava para sentir um carinho muito grande Por parte deles, sabe? Uma coisa que no ensino médio eu não tinha sentido No Fundamental 2 eu senti um pouco Mas no Fundamental 1 era um carinho muito grande Por parte deles Eles gostavam muito da gente Se um dia um não podia ir Ia acabar faltando Aí na semana seguinte perguntava Pô, o que aconteceu? Por que você não veio? Ele sentiu a nossa falta lá E foi isso A gente foi acompanhando as atividades Tudo, foi tudo bem bacana E no final a gente fez a nossa intervenção A gente dividiu o pessoal em três grupos E cada um de nós ficou responsável por uma atividade Eu fiquei responsável pelo Tartarugão E eles gostaram muito da atividade A maioria nunca tinha jogado Alguns já tinham trabalhado com isso E foi bem bacana, sabe? Você explicar, ver eles começando ali Fazendo atividade Ver eles empolgados, sabe? Competindo entre si Querendo jogar de novo Foi muito bacana Mas eles gostaram de todas Gostaram muito do Jump também Gostaram muito do Twister Então foram atividades diferentes Mas que envolviam elementos diferentes Mas que eles acabaram gostando muito A própria Rebeca também Elogiou bastante a atividade Falou que foi bem legal E foi isso Acho que aprendi bastante com esse estágio Foi uma experiência bem bacana também Trabalhar com o Fundamental 1 Pra também já ter Você não sabe como é que vai ser Se você entrar pra lecionar numa escola Então acho bem bacana Pra quem puder Tive a oportunidade de trabalhar com os três Se pudesse até com a infantil também Ensino médio, Fundamental 2, Fundamental 1 E até infantil E foi isso Acho que aprendi bastante É um jeito diferente de lidar com um aluno Um jeito totalmente diferente de um ensino médio Até porque eles são muito agitados E também você percebe problemas Algumas briguinhas Mas são coisas da idade Coisa de criança mesmo Uma outra coisa legal também Da escola lá Acho que até já passaram na apresentação aí Mas que Uma coisa que chamou bastante atenção É que Uma aluna veio falar pra gente Que de fim de semana Tanto sábado quanto domingo A quadra fica aberta pro pessoal do bairro, né? Não só pro pessoal da escola Qualquer pessoa do bairro pode ir lá E eles vão lá e ficam brincando, sabe? Ficam jogando futebol Ficam Brincando de pega-pega Corrida, basquete Fazem o que quiserem lá Amarelinha E é uma coisa bacana porque Tira eles da rua, né? Ali é um bairro já um pouquinho mais carente Tudo A molecada fica bastante na rua E também já tem seus perigos, né? De ficar na rua Tanto de ser atropelado e tal E o problema em si da rua mesmo, né? Também Tá na rua vai pra onde, né? E é bem legal isso De ficar aberto E ter os materiais lá E eles fazem as atividades que eles quiserem E todo fim de semana lá Vai bastante aluno Bastante pessoal do próprio bairro E eles brincam Teve até um dia que eles fizeram uma festinha lá Se eu não me engano era aniversário de alguém Não lembro agora bem E... E eles pediram pra... Pra diretora se podia fazer Ela liberou, né? Contanto que eles limpassem, né? Deixassem tudo o ambiente limpo depois E foi bem certinho Foi... Rolou tudo certo Eles limparam E... Acabou dando tudo certo Então lá é uma escola que eu gostei bastante Uns alunos que eu amei trabalhar lá Gostei muito da nossa atividade Gostei muito desse... Semestre de estágio lá Bom E é isso O meu... O relato que eu tinha Tchau, tchau Obrigadão Boa tarde